Música Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química e hoje nós vamos iniciar mais uma aula de Química do nosso pré-enem. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas. É importante lembrar que as funções inorgânicas fazem parte do nosso dia a dia e elas estão divididas em quatro pilares. Ácidos, bases, sais e óxidos. Nessa aula nós vamos dividir em duas etapas. Na aula de hoje nós vamos falar de duas funções, ácidos e bases. E na próxima aula nós iremos falar de sais e óxidos. Então é muito importante que vocês fiquem com a gente e acompanhem nossas aulas. Bom, então vamos começar falando sobre ácidos. Olha só na tela. Os ácidos, eles são substâncias que apresentam o íon H⁺ e as bases, elas vão apresentar o íon H⁻, que é a hidroxil. Veja só, ácidos, eles têm características de ardência, de azedo. Já a substância básica, ela tem característica de adistrigente. É uma substância travosa. Sabe quando você come ali uma banana verde, um caju verde, e aí você sente aquela sensação de travamento? Então você está falando ali de uma substância que é básica. Então os ácidos, eles têm esse sabor de azedo, né? Como limão, laranja, tangerina, outras frutas cítricas também são azedas. Já as substâncias básicas, elas são substâncias adistringentes. Bom, olha só na tela. Todo ácido, quimicamente falando, ele tem que iniciar com hidrogênio, com H⁺, tá? Então para Rênios, que foi o cara que estudou os ácidos, todo ácido é um composto capaz de liberar íons H⁺, como vocês estão vendo na tela. Para a gente, que vai fazer uma prova de Enem, que é mais específico, um ácido basta que eu perceba que ele inicia com H. Então quando a molécula começar com hidrogênio, ela está falando de um ácido. Mas de uma forma mais específica, olha na tela. Por exemplo, eu tenho o ácido clorídrico, que é o HCl, esse ácido vai liberar o H⁺ e o Cl⁻. Isso acontece para os outros ácidos, como para o ácido nítrico, para o ácido sulfúrico e para o ácido fosfórico. Perceba ali que o ácido nítrico, que é o HNO₃, ele tem um hidrogênio, então ele vai liberar um H⁺. O ácido sulfúrico, que é o H2SO₄, tem dois hidrogênios, então ele vai liberar dois H⁺. E o ácido fosfórico, que tem três hidrogênios, ele vai liberar três H⁺. Então para rênios, um ácido sempre tem essa característica de liberar e produzir íons H⁺. Então inorganicamente falando, se a substância inicia com hidrogênio, se ela inicia com H, ela vai ser um ácido. Nós podemos classificar um ácido de algumas maneiras, em relação ao número de elementos, em relação à quantidade de hidrogênios, em relação da presença ou não de oxigênios, que é o que nós vamos ver na sala. Olha só, de acordo com o número de hidrogênios, nós vimos na tela anterior que um ácido pode ter um, dois, três ou quatro hidrogênios. Isso faz com que ele possa ser chamado de monoácido, diácido, triácido ou um tetrácido. Tudo bem? Só acompanhar os exemplos aí na tela. O HCl só tem um hidrogênio, então ele é monoácido. O H2SO₄, que é o sulfúrico, tem dois hidrogênios, então ele é um diácido. O ácido bórico, que é o H3BO3, tem três hidrogênios, ele é um triácido. E assim sucessivamente. Esses ácidos, eles também podem ser classificados com a presença ou não de oxigênios. Ácidos que apresentam oxigênio são chamados de oxiácidos. Olha só, eu tenho ali HNO₃, H2SO₄, H3PO₄, então ácidos que têm oxigênio na estrutura. São chamados de oxiácidos. Os ácidos que não têm hidrogênio na sua estrutura, não têm oxigênio, né, perdão, na sua estrutura, são chamados de hidrácidos. Então é muito simples. Olhei para o ácido, tem oxigênio, é oxiácido, não tem oxigênio, é um hidrácido. Tem um hidrogênio, dois, três, quatro, e aí no máximo que pode ter são quatro hidrogênios, aí nós vamos classificar em mono, di, tri ou tetraácido. Tudo bem? Vamos seguir. Olha só, a nomenclatura dos ácidos, ela também varia um pouco em relação se o ácido, ele é ou não é um hidrácido. Veja bem, nós vimos dois tipos de ácidos. Um que tem oxigênio, vamos chamá-lo de oxiácido, e um que não tem esse oxigênio, nós vamos chamá-lo então de hidrácido. A maneira de nomear difere um pouquinho. Hidrácido nós vamos nomear de uma forma e oxiácido de outra forma. Então acompanha comigo aí na tela, olha só. Nos hidrácidos, obrigatoriamente, eles terão a terminação hídrico. Então basta que você acrescente a palavra ácido no início, o nome do elemento que está acompanhando o hidrogênio mais a terminação hídrico. É muito simples, olha só. Por exemplo, o HCl. O elemento que está acompanhando o hidrogênio é o cloro. Então eu vou colocar ácido mais o nome do elemento cloro, junto com a terminação hídrico. Então eu tenho ácido clorhídrico. E isso nós faremos para todos os hidrácidos. É muito tranquilo, o nome do elemento mais a terminação hídrico. É uma maneira de se identificar quando está falando de um hidrácido, tá pessoal? Então eu li uma questão, identifiquei que aquele ácido é alguma coisa hídrico, ele é um hidrácido. Olha os outros exemplos. H2S, ácido sulfídrico. HI, ácido iodídrico. Já os oxiácidos, eles não têm essa terminação. Eles terão terminação em ico ou oso, dependendo da quantidade de oxigênios que tem aquela molécula. Ou seja, em relação ao número de oxidação. Mas calma, nós ainda vamos conversar sobre número de oxidação. Para a gente, que estamos aí nas primeiras aulas, todo ácido que tem oxigênio a mais, ele irá terminar em ico. Então agora, ao invés de fazer a terminação hídrico, nós iremos fazer essa terminação ser ico. Olha o exemplo, H2CO3. O elemento é carbônico, então eu vou trocar aí a terminação por ico. Então eu tenho ácido carbônico. O ácido H3BO3, boro, então eu vou colocar ali a terminação ico. Então eu tenho ácido bórico. Acentua, tá? Para não ficar borico, né? Então nós temos aí ácido bórico. Tudo bem? Já se esse elemento, ele tem mais de um oxigênio, se ele tem mais de uma terminação, se ele tem um irmão, como nós chamamos assim na química, nós vamos dar para ele a terminação ico ou os. Por exemplo, eu posso ter HNO3 e eu posso ter HNO2. Perceba que o HNO3 tem mais oxigênios em relação ao HNO2. Então o HNO3 nós vamos atribuir à terminação ico e o HNO2 nós vamos atribuir à terminação os. E aí nós vamos ter ácido nítrico com mais oxigênios, então terminação em ico, e ácido nitroso com menos oxigênios e a terminação os. Pessoal, é extremamente importante nós ficarmos atentos à terminação de um ácido, porque nas próximas aulas nós vamos falar de sais. Então os ácidos, eles são os prepulsores dos sais. Por exemplo, o sal mais formoso que nós conhecemos é o cloreto de sódio. Por que cloreto de sódio? Porque ele vem do ácido clorídrico. Então a terminação de um ácido vai dar origem ao nome de um sal. Então eu preciso ficar atento quando esse ácido termina em hídrico, ico ou os. Tudo bem? Então olha só, aquele ácido que tem mais oxigênio termina em ico e o que tem menos termina em os. Outro exemplo, o ácido H2SO4 e o H2SO3. Então nós temos ácido sulfúrico, terminação em ico, e ácido sulfuroso, terminação em os. Tudo bem? Vamos seguir. Tem uma exceção que é o ácido clórico, que é o ácido que vem do HCl. O HCl, pessoal, ele vai dar pra gente cinco variações. HCl, HClO, HClO2, HClO3 e HClO4. Então eu tenho cinco derivações pro nome do HCl. Então se é só HCl, eu tenho ácido clorídrico. Quando eu coloco ali uma HClO, eu passo a ter um oxiácido. Então eu vou usar as terminações ico e oso também. Se esse cara tem menos oxigênio, nós vamos atribuir o prefixo per e se ele tem oxigênio demais, nós vamos atribuir o prefixo hipo. Então eu tenho ácido perclórico, ácido clórico, ácido cloroso e ácido hipocloroso. Tudo bem? Assim, nós identificamos então como que dá nome a um ácido. O que é o grau de ionização? O grau de ionização é o grau de força do ácido. Como que eu sei que um ácido é forte, fraco ou moderado? Muito tranquilo. É só pegar o número de oxigênios e subtrair pelo número de hidrogênios se ele for um oxiácido. Se for um hidrácido, aí você tem que lembrar que são os elementos da família 7A. Olha só. Os hidrácidos, eles podem ser fortes, fracos ou moderados. A mesma coisa para o oxiácido. Então eu tenho HCl, HBr e HI sendo ácidos fortes. O ácido fluorídrico, HF, sendo ácido moderado. E os fracos, ácido cianídrico e ácido sulfídrico. Aí, realmente você tem que saber que são esses elementos que são fortes, fracos e moderados. Para o oxiácido, é tranquilo. Lá eu tenho como resolver. Então eu tenho que pegar o número de oxigênios e subtrair pelo número de hidrogênios. Se essa subtração for 2 ou 3, eu tenho um ácido forte. Se ela for 1, eu tenho um ácido moderado. E se ela for 0, eu tenho um ácido fraco. Olha só. Ácido nítrico, HNO3. Então 3 menos 1 vai dar 2. É um ácido forte. Ácido fosfórico, H3PO4. 4 menos 3 vai dar 1. Ácido moderado. Ácido bórico, H3BO3. 3 menos 3 vai dar 0. Então eu tenho um ácido fraco. Tudo bem. Dessa maneira, nós conseguimos identificar então a força de um ácido. O poder de ionização desse ácido. Vamos seguir. Os ácidos aí no nosso dia a dia, eu tenho um ácido nítrico, eu tenho um ácido acético, que é o vinagre, o ácido carbônico, que está presente nas bebidas gaseificadas, e o ácido fosfórico, que é usado como adubo, fertilizante. Falando de bases. Bom, um ácido, ele obrigatoriamente começa com H. E uma base, ela vai ter a presença da hidroxila. Tanto que a base nós chamamos de bases ou hidróxidos. Substâncias que são metais ligados a hidroxilas, elas serão substâncias básicas. Tudo bem? Vamos acompanhar na tela. A Rênios falou pra gente que um ácido, ele liberava íons H+. Já uma base, ela obrigatoriamente deverá liberar o íon OH-, que é uma hidroxila. Perfeito? Olha só. Nós temos ali então a hidroxila sendo liberada. NaOH vai liberar uma hidroxila. CaOH2 vai liberar duas hidroxilas. AlOH3 vai liberar três hidroxilas. E assim por diante. Tranquilo? Então eu tenho hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio e hidróxido de alumínio. Vamos seguir. O que acontece então com as bases? As bases, elas também podem ser classificadas em monobase, dibase, tribase, tetrabase, dependendo da quantidade de hidroxilas. Se a minha molécula tem uma hidroxila, ela é uma monobase. Se tem duas, ela é uma de base. Se tem três, é uma tribase. Se tem quatro, é uma tetrabase. É importante lembrar que para ser uma hidroxila tem que ser um OH. E para ser uma base tem que ser obrigatoriamente um metal ligado a essa hidroxila ou o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, que é a única base não metálica. Então nós temos apenas uma única base que é não metálica, que é o NH4OH. Todo o restante para ser uma substância básica precisa ser um metal, seja ele alcalino, alcalino terroso ou metal de transição ligado a hidroxila. Aí sim nós teremos uma base. Olha só, continuando. Essas bases, elas têm uma nomenclatura muito tranquila. É só hidróxido mais o nome do elemento. Então olha só, eu tenho ali FeOH3, então hidróxido de ferro e hidróxido de ferro 2. Mas eu também posso usar as terminações Ico e Oso, hidróxido férrico e hidróxido ferroso. O nome da base, gente, é muito mais tranquilo do que o nome do ácido. É só a palavra hidróxido mais o nome do elemento. Então eu tenho hidróxido estânico, porque é estanho, e hidróxido estanoso, que também é estanho. Mas eu também posso usar hidróxido de estanho 4 e hidróxido de estanho 2, como nós vamos ver os outros exemplos. Olha só, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, hidróxido de estanho 2 e hidróxido de estanho 4. Isso, claro, em relação às suas cargas. Tudo bem? Vamos seguir. Aí nós temos na tela a escala de pH. Como que funciona a escala de pH? A escala de pH é o que vai dar pra você o caráter ácido básico dessa solução. Toda substância com pH menor que 7 é uma substância ácida, e substância com pH maior que 7 é uma substância básica. Lembrando que substâncias básicas podem também ter caráter alcalino. Já a substância com pH 7 é uma substância neutra. A única substância neutra pura é a água, tá, pessoal? Então a água destilada, somente água, ela vai ter ali um pH 7. É uma substância neutra. A água mineral que a gente bebe na nossa casa, normalmente ela vai ter ali um pH em torno de 4,5, 5,5. Algumas águas minerais aí, como a gente não pode falar aqui, mas tem água mineral na cidade que tem um pH maior que 7, então já tem um pH mais neutro. Então o que eu quero que vocês entendam é, quanto mais próximo do zero, mais ácido é essa substância, quanto mais próximo do 14, mais básica é essa substância, e quanto mais próximo do 7, menos ácido ou menos básico é essa substância. Aí na tela vocês estão acompanhando alguns exemplos de substâncias ácidas ou básicas do nosso dia a dia. Tudo bem? Então, pessoal, ácido e base é fundamental, tá, principalmente para as questões que envolvem química ambiental, que é a química verde, que tá lá, é matriz do Enem, tem que cair questão de química ambiental, tem que cair questão de química dentro do meio ambiente, tem que cair questão de química verde, e ácido e base tá dentro dessa temática. Então vamos lá, vamos praticar, vamos ver o que nós conseguimos compreender da nossa aula de hoje. Acompanha na tela. Olha só, essa questão número 1, vocês conseguem encontrar no livro do Enem, o livro número 1, ela é a página 191, tá? A questão diz o seguinte, ó, o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o ácido carbônico, H2CO3, formado pela reação do CO2 com a água, o ácido nítrico, o ácido nitroso, o ácido sulfúrico e o sulfuroso. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com o óxido de nitrogênio e de enxofre, gerados pela queima de combustíveis fósseis. A formação da chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? É, pessoal, é assim mesmo. Enem, questões são grandes, exigem um pouquinho de interpretação da gente. Mas essa questão, como a nossa aula de hoje, vocês vão ver que ela vai ficar muito tranquila. Ela só quer saber da gente qual dos ácidos apresenta o maior grau de acidez. E nós vimos na aula que, para determinar o grau de acidez, basta subtrair o número de hidrogênios pelo número de oxigênios e aí nós vamos ter, se for 2 ou 3, é forte, se for 1, é moderado, se for 0, é fraco. Então, dentre todas essas alternativas, nós temos que encontrar aquela em que os ácidos terão o maior grau de acidez. Ou seja, que darão para a gente o maior número nessa diferença. Então, olha só, eu preciso pegar esse número de hidrogênio e subtrair pelo de oxigênio. E nós vamos ver ali, ó, que na letra D, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, quando eu faço essa subtração, eu vou ter 4 menos 2, isso vai dar 2, ele é forte, e o ácido nítrico, 3 menos 1, isso também vai dar 2, e ele é um ácido forte. Então, nós encontramos ácidos que conferem maior acidez aí para a formação da chuva ácida. Só para vocês ficarem atentos, ó, olha só a letra B, H2SO4 e H2SO3. Quando eu faço 4 menos 2, eu vou ter 2, então isso vai dar um ácido forte. Mas quando eu faço 3 menos 2, isso só vai dar 1, então tem um ácido moderado. E a questão que é saber da gente, qual dos ácidos apresentará maior acidez? Por isso, o nosso gabarito, ele é a letra D, perfeito? Vamos lá, mais um. Essa questãozinha também é uma questão de Enem, e ela diz assim, ó, alguns profissionais burlam a fiscalização quando adicionam quantidades controladas de solução aquosa de hidróxido de sódio a tambores de leite de validade vencida. Assim que o teor de acidez em termos de ácido lático encontra-se na faixa permitida pela legislação, o leite adulterado passa a ser comercializado. A reação entre o hidróxido de sódio e o ácido lático pode ser representada pela equação química a seguir. Então aí tem um outro problema. Muitas vezes nós temos medo de questões de química que tenham reações. Então pega uma questão que tem uma reação enorme e eu já passo ela porque eu não sei resolver, mas eu nem sei que ali é questão ainda. Questão tranquila, volta lá, olha só. A consequência dessa adulteração é, então o que está acontecendo? Eu tenho ali o ácido lático e nesse ácido lático está sendo adicionado hidróxido de sódio. Pela aula nós vimos que a palavra hidróxido de sódio é uma base. E qual é a função de uma base? É neutralizar um ácido. Então ele vai regular o pH do leite. Com isso ele adiciona hidróxido de sódio. E pasmem, tá pessoal? Hidróxido de sódio é soda cáustica. Então qual é a função de adicionar uma base a um ácido? Regular o pH. Mas para regular o pH, eu preciso aumentar esse pH, já que ele vai ter um grau de acidez muito alto. Daí eu adiciono uma base, essa base vai regular esse pH, elevando então o pH do leite, aumentando esse pH, trazendo esse pH para um pH alcalino ou para um pH básico. Tudo bem, pessoal? Questão tranquila, né? Então, gente, muito obrigado por ficarem até aqui. Para essas e outras aulas, acessem a nossa plataforma.